Quando a bola vem mais alta, você tem que bater em open space ou semi-open no forreno, sem perna. Você vai distribuir, mas o peso fica um pouco mais na perna da frente quando você faz o apoio neutro ou fechado e mais na perna de fora quando você faz o open ou semi-open. Se inscreva no canal e ative o sininho.